Jovem Pan, Jovem Pan, Jovem Pan Ô Luísa, vamos aproveitar o teu talento de... De karaokequista? Agora não é de karaoke não, agora é de imitadora. Ah, meu Deus, do céu, é só hora da manhã. Imitadora, esta mulher é uma imitadora. Imita muita gente. É uma imitadora. A gente poderia pôr uma versão, deixa eu ver, Paulinha, me ajuda aqui, de... A gente falou do Dade. Não, mas calma. A gente lembrou do Caetano. Eu tenho os meus personagens, não é assim tipo emita qualquer um. Calma, peraí, eu sei, eu sei. O povo quer saber o que é o perfil da Luísa. Ela imita algumas cantoras. Não conta. Ela imita algumas cantoras, algumas contemporâneas, outras, enfim, de outra geração. Mas a gente podia, quem sabe, pode dar certo uma versão de parabéns a você, como a Zélia Dunca. O que você acha? Eu acho. Acho que a gente vai tombar o Jimmy Fallon agora, o quadro. Eu nunca fiz isso, mas tudo bem. Tem uma base aqui muito peculiar de parabéns a você. Vamos ver se ela é grave, né, gente? A gente dá a destra pra você. A Zélia ia ficar meio brava, não foi? Olha que maravilhosa. É uma coisa assim aguda. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Obrigada, gente. Valeu, Luizinha. Ai, gente. Só a Luísa mesmo, sabe? Mas eu vou tomar como homenagem, Edgar. Obrigada, Edgar. É muito bom, Edgar. Bem igual. Obrigado,琴.